Olá Anderson, boa tarde. Olha só, um crime bárbaro mesmo que chocou a cidade de Araguari, mas que teve um final feliz, digamos, menos triste, né? Com a prisão da suspeita em Tuiutaba. Camila Cristina Mendes, conhecida como Camila Paredão, de apenas 20 anos, foi presa quando se preparava para fugir. Acompanhe na reportagem de Elisângela Gonçalves. A Polícia Civil de Tuiutaba realizou a prisão de Camila Cristina Mendes, de 20 anos, vulgo Camila Paredão. Suspeita em assassinar a jovem Priscila Campos, de 29 anos, em Araguari. Ao meu lado, a doutora Daniela Diniz. Doutora, como ocorreu a prisão? A Polícia Civil de Tuiutaba recebeu a informação há alguns dias de que uma foragida da comércia de Araguari estaria escondida aqui na cidade. Diante disso, os investigadores foram até o local, fizeram uma campana por alguns dias, verificando os hábitos, a situação. E, na data de hoje, obtiveram o êxito em prender a Camila, contra a qual verificamos haver um mandado de prisão temporária em aberto pelo crime de homicídio, ocorrido no dia 25 de maio, na cidade de Araguari. Ela vai ser transferida para Araguari ou vai continuar detida em Tuiutaba? Ela será encaminhada ao presídio de Tuiutaba, onde será comunicada a sua prisão à autoridade policial de Araguari, que requisitou a prisão, e ele tomará as medidas de praxe, assim que ele entender conveniente. Doutora, em alguns momentos a Camila estava sorrindo. Supõe-se que ela é uma pessoa fria? A Camila, ela demonstrou arrependimento, porém, ela se manteve tranquila, tranquila até demais para quem cometeu um crime dessa natureza. Ela nos passou uma característica, assim, de falar que estava arrependida, mas, ao mesmo tempo, demonstrou muita tranquilidade. Ela bateu nas minhas amigas, perguntando cadê eu, entendeu isso? Aí, ó, ela já estava por aí. E eu pensei de ficar de boa, ela estava na minha frente, e eu estava atrás dela, já não pensava em fazer nada, entendeu? Aí, o que acontece? Ela virou para mim e falou assim, agora você vai ver. E ela pegou, foi lá para a frente com o namorado dela, já me começou a mexer na bolsa, eu peguei e já fui para cima dela. Ela pegou e me soltou uma lata na cara e saiu correndo. Eu peguei, ela saiu correndo, falando para a amiga dela, cadê a arma? E, nisso, eu apavorei e fui para cima dela. Eu peguei e falei assim, o que você quer? Comecei a falar com ela e ela estava me tacando sandália, me tacando lata, as amigas dela estavam me tacando lata. E, nisso, eu fui, tirei a faca e fiquei parada. E, do jeito que ela vinha, eu já não estava vendo mais nada. É, e a delegada responsável pela prisão, doutora Daniela Diniz, está aqui conosco no programa Linha Dura Araguari para trazer mais informações sobre esta prisão. Doutora Daniela, boa tarde, muito obrigada pela participação. A Polícia Civil já vinha monitorando a suspeita há quanto tempo? Desde o final da semana passada, quando nós tivemos a informação de que ela estaria em Tuiutaba. Ela foi presa no momento em que saía para ir a uma igreja aqui em Tuiutaba. A Polícia Civil já tinha essa informação de que ela estava escondida em uma residência aqui no município e que tinha o hábito de sair apenas para ir para a igreja. Neste momento, foi feita a captura dela. É, nós tivemos essa informação que ela estava frequentando uma igreja e que ia aos cultos às sete e meia da noite. Então, ontem, nesse horário, nós nos colocamos lá, os investigadores responsáveis pela investigação da localização da Camila, e eles foram até lá e pegaram no momento em que ela saía para a igreja. Doutora Daniela, a Camila já tinha passagens pela polícia também, né? É, me consta que ela tem uma passagem por tráfico. E durante todo o depoimento dela, não mostrava nenhum arrependimento. Ela ria também durante o tempo em que ela foi ouvida pela Polícia Civil, que demonstrou bastante frieza, né, doutora Daniela? É importante ressaltar que nós não realizamos a oitiva dela aqui. O que ela falou lá foi espontaneamente, uma vez que a investigação do homicídio é de competência da Polícia de Araguari. Nós apenas realizamos a prisão da foragida, encaminhamos para o presídio daqui, a partir de quando ela vai ser encaminhada para a Araguari, a critério do delegado de lá. Não se mostrou, ela se mostrou arrependida, mas ao mesmo tempo ela tinha um discurso que não era condizente com isso, ela estava muito descontraída, muito tranquila. A motivação do crime também ainda não foi informada? Ela não revelou. Ok. Anderson? Anderson?